O ministro do meio ambiente Ricardo Salles confirmou hoje que o IBAMA recebeu do Ministério Público Federal um alerta sobre a possibilidade de incêndios criminosos no sul do Pará e a Polícia Federal abriu o inquérito para apurar se a ameaça do chamado Dia do Fogo foi cumprida. Ricardo Salles passou o dia em São Paulo. Logo cedo, afirmou que ainda não sabe como os 20 milhões de dólares disponibilizados pelos países do G7 para o combate aos incêndios na Amazônia serão gastos. Quem vai decidir como usar recursos para o Brasil é o povo brasileiro e o governo brasileiro. De qualquer forma, a ajuda é sempre bem-vinda. O ministro do meio ambiente também falou sobre a denúncia de que houve um movimento organizado em grupos de WhatsApp de fazendeiros, sindicalistas e grileiros para queimar a floresta na região sul do Pará. O Dia do Fogo teria acontecido em 10 de agosto. Três dias antes, o Ministério Público Federal avisou o IBAMA sobre o risco de sérias infrações ambientais. Com relação ao aviso do Ministério Público, a resposta do IBAMA foi, naquele momento, pedir tanto à Força Nacional para fazer uma atuação, quanto às forças públicas estaduais para atuarem também. O processo é de, basicamente, um processo investigatório criminal. Inclusive, ontem, o presidente determinou ao Ministério da Justiça que fizesse a investigação necessária para isso. E essa investigação vai apurar as responsabilidades e punir quem tiver que punir. Nesta segunda-feira, a capital paulista concentrou debates sobre as queimadas. O embaixador de Israel ofereceu aviões e produtos químicos para ajudar a controlar as chamas. Provisar esse produto químico que se chama detardantes do fogo. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, criticou os líderes europeus que ameaçaram desistir do acordo comercial com o Mercosul. Eu acho que houve um exagero, inclusive, em linkar, vamos dizer, essa queimada desse ano com um acordo comercial. Eu acho que o acordo Mercosul-União Europeia é um acordo que foi construído durante 20 anos e fizeram aí um alarde enorme, como se fosse a primeira vez que nós tivéssemos aí uma queimada ou um incêndio muito maior do que se teve no passado.